Isso aí pessoal, boa noite, domingão Estamos aí afinando uns berimbau aí Eu sempre falo, berimbau é questão de gosto, né? Mas uma afinação aqui no Paraná, Araucária é uma afinação em qualquer outro lugar. E um berimbau desafinado aqui também é um berimbau desafinado em qualquer outro lugar Então lá vai mais ou menos a batida, essa pegada aí que eu gosto. Seguindo mais ou menos essa ideia, segura! Que é essa medida sempre, todos eles mantêm esse padrão Na metade da verga aqui eu uso ó, tô travando o dedo já eu uso quatro dedos, é um uma medida também que eu gosto né? Posso usar Rami que eu me adaptei melhor mas isso é gosto, né? A gente não tá aqui pra discutir nada E só pra mostrar um pouquinho da qualidade, vamos lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri